Combatente do BDA. É por isso que eu gosto dessas feiras aqui, rapaz. Olha só, quando foi que eu ia encontrar o César Urnianni? Urnianni, manda bem, rapaz. Tá vendo? Eu ensaiei seu nome tanto tempo que eu falei, um dia eu encontro esse cara. Pois é, e eu também falava assim, um dia eu encontro aí, BDA 4x4, que faz um trabalho incrível aí no YouTube. Que bom te ver, cara. Que bom te ver. Aí Guilherme, vocês viram, a gente tava fazendo essas tomadas ali, era Corvette. Não, show de bola. Ferrari amarela, sensacional. Cadê as caminhonetes? Cadê as caminhonetes, cara? Cara, quando cheguei aqui, cheguei na floresta aqui, ó. Um túnel. Tá bonito, né? Uma trilha, cara. Sensacional. Só faltou seu Hilux aqui e era o paraíso. Pois é. Ó, você vê isso, né? Impressionante como o mercado de caminhonete hoje tá muito versátil, né? Picape pequenininhas, picape médias, aí as picape que a gente já tá acostumada no nível da Hilux, S10, Ranger. E agora a gente tem as gigantonas no mercado. O que significa que o brasileiro, né? Ele é muito diverso quando a gente fala de picape, né? E as picapes, vamos combinar, hoje você entra dentro delas, você tem o mesmo conforto de um carro de passeio. Então, fica uma informação interessante, os Estados Unidos é um dos países que mais consomem picapes, principalmente as grandes. Porém, o mundo tá olhando pro Brasil como um dos maiores consumidores de picapes. Tudo isso porque também 70% das nossas vias e rodovias, por incrível que pareça, é de estrada de chão. De chão. Então, faz todo sentido ter essa diversidade de picapes que a gente tem aqui. Inclusive, a Alemanha é um país que cabe dentro do Mato Grosso e tem muito mais colômbio de asfalto que o Brasil inteiro. É verdade, exatamente. Então, a gente vê por esses dados o porquê desse boom de camionete e SUV. César, o seguinte, aqui, com o Mato Grosso, que é a minha região, deve até fazer a gente entender o porquê que camionete e SUV estão tomando de conta. Qual a explicação começa nos grandes centros? Segurança? Altura? Sim, o que acontece? Mesmo nos grandes centros, hoje, você não tem pistas boas, como você falou. Por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, Rio, qualquer grande metrópole, o pessoal, por exemplo, tem problema de alagamento. Então, quando você tem uma picape, né, que tem uma capacidade de imersão melhor, né, aonde ele consegue passar por esses obstáculos. Como é uma picape, ele tem uma suspensão mais robusta. Então, a escola sofre menos, né, as questões que envolvem aí impacto em pneu, roda, quebra de amortecedor, enfim, com o conforto de um carro de passeio. Quatro ou cinco lugares. Você tem, por exemplo, a versatilidade da caçamba, que em dado momento você pode estar transportando alguma coisa, mas ele pode ser seu porta-malas também. E aí, sistemistas como a Keco, que é onde nós estamos aqui, deita de braçada levando soluções para essas pessoas que têm picape, né? Soluções e personalização. Exato. Que caminhonete, quem queria que teríamos câmbio automático e caminhonete? Pois é. Um sistema que há 25 anos atrás era preconceituoso no Brasil. Sim. Frágil. As pessoas... Você lembra do Chevette automático? Jesus Cristo. Eu não tenho lembrança de coisa ruim, gente. Então a gente tinha esse tipo de carro e era totalmente fora do mercado. Hoje, câmbio automático é o padrão nacional. Exatamente. E a Keco, ela forne... O que que a Keco tem aqui automática, né? Que é a capota rígida, né? Por controle remoto. Suporta até quase mil quilos ali em cima. Ela também, né? Acabou aumentando aqui os para-lamas para dar esse ar mais robusto. Que é o famoso do Fender, né? É. Fez um lift no carro, levantou ele um pouco. Rodas personalizadas, vendeu? Os personalizados. Tem o estribo que vocês estão vendo aqui. Muito bacana, muito legal. E alguns atributos na dianteira do carro. O que deixou? Todo mundo que passa aqui até não acha que é uma touro, né? Em função dela ter ficado grande. Eu demorei a reconhecer que eu fiquei na caminhonete e parei para olhar. É. Aí eu falei que é uma touro anabolizada. É, com o sistema de escoamento de água que a desenvolveu para fazer com que a água não caia dentro da caçamba, seja conduzida para fora, né? Então, uma série de soluções, por exemplo, o próprio engate que tá ali. A Keco tá lançando, inclusive, aqui no Automec 2023. Aquela fiação que, geralmente, quem faz instalação de engate tem que ficar puxando o fio e tentando fazer um chicote e fica tudo muito improvisado. A Keco desenvolveu um chicote, até porque você que tem picape, carro, enfim, que tem engate, mas não tenha fiação, o seu carro pode ser preso, pode ir para o pátio, além da multa. Porque você não pode ter um engate. E você precisa deixar ele original para tirar o carro do pátio. Exatamente, exatamente. São pequenos detalhes de que não é só acessório, gente. é só você botar a luzinha bonitinha, não tem que ter todo um, no seu carro tem que ter em metro, tem acompanhamento de órgãos competentes. Você tá tirando, tirou a originalidade, você achou o guarda raiz, você pode arrumar confusão. Exatamente. O que que tem de Hilux? Tudo que a gente vê aqui, tem para Hilux? Tem para Hilux. E o nosso veículo, tem que a gente lá no, então, Silêncio 9, no Mato Grosso, especializando caminhonete. O nosso chefe é Hilux. O que acontece assim, a Keco, como ela é uma empresa que entrega no equipamento original, significa o que? A própria fábrica. Coloquei muito quebra-mata da Keco. E será tudo Keco. É Keco. Então, você vai encontrar, das mais diversas montadoras, a oportunidade de ter um produto que é desenvolvido junto com a marca, junto com a Toyota, junto com a GM, junto com a Ford e daí por diante. Então, a vantagem é de você ter um produto que foi testado e aprovado pela montadora. E ela tem tudo. Tem o Santo Antônio, tem a capota, tem a parte de vedação de caçamba, tem, inclusive, os lançamentos que saíram agora de novos estribos laterais. Então, o que não falta é produto para atender aí o teu pessoal, a tua região da Keco. Eu tenho um bordão no canal, que é o seguinte, o pessoal fala bem assim, é o uso severo. A definição de uso severo. É aquele carro que você sai de manhã, o carro na esquerda e direita e vai na escola, no shopping e vai desligar. Isso. Lá em Sinop, então, eu chamo de uso militar, se não pense soviético. Soviético? Dá uma assistida de uns vídeos, ela vai ver o que as caminhonetes fazem lá. O nosso contexto é o uso militar. Qual é a resistência da Keco de acessório? Que acessório é uma coisa meio estigmatizada como frágil, mas tem uma robustez para uma aplicação off-road legítima e não estética. Exato. O que acontece? Quando você usa, por exemplo, um estribo como esse, em vez de, numa situação de uso militar, você encostar a caixa de roda ou a caixa lateral, que depois você vai ter um baita problema para você desamassar, quem chega ali primeiro é o estribo. Então, esses acessórios que a gente vê aqui, eles acabam protegendo o carro para esse uso. Quem vai fazer o contato com o barranco é os dispositivos ou os acessórios da Keco. Então, eles têm que ser robustos. Porque a ideia é que ele sofra um impacto, que ele não deforme, para não deformar, por exemplo, uma caixa aqui, que depois você não tem como desamassar. Você não tem acesso para desamassar ela. Então, é muito importante para esse tipo de emprego, você investir no Santo Antônio, nos para-shocks. Essa quebra por impacto é uma situação, e não existe a quebra espontânea. Trepidação, por aquilo, aí vai aguentar o arroz. Não, vai aguentar não. Não existe isso. Entendeu? Porque os pontos de fixação que você tem dos produtos da Keco, é exatamente dos parafusos de fixação original. Então, você não vai fazer furo e adaptação. Como já é o ponto de fixação original da marca, aquele ponto de fixação já é robusto o suficiente para suportar aquilo ali. Show de bola. Sensacional, cara. Seguinte, quem me segue, não deixe de entrar no canal dele. E lá, vai lá. Tá aqui, ó. BBA 4x4. BBA 4x4. Mas é um prazer que os meus seguidores te sigam. E, enfim, vambora. Vambora. Você que é do DBA, se quiser me seguir, César Urnani, seja no Instagram ou no YouTube. Vai lá. Todo mundo conhece aqui o piloto, tá que testava, penil e tudo. Show de bola. Obrigadão. Show de bola. Valeu. Parabéns. Tamo junto. Vou resumir em uma palavra. Nota 10.